E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê galera, e hoje é trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal Hoje é um vídeo que estamos no mapa de Minecraft, galera, muito, mas muito legal Galera, é o seguinte, pra quem não sabe, a CIA entrou em contato com o Cauê, né A CIA, pra quem não sabe, é aquele serviço espião lá dos Estados Unidos E ela entrou em contato e falou, Cauê, a gente precisa de um trabalho seu, né E aí eles sabem que o Cauê, ele é mestre nos trabalhos, né, o Cauê é mestre E ele deu um trabalho do seguinte, a missão nossa, minha e de vocês aí de casa É tentar defusar o máximo de bombas possível aqui, por exemplo, igual essa bomba aqui A gente tem que tentar defusar o máximo que a gente conseguir, tem várias salas com várias bombas E o nosso objetivo é destruí-las, tá bom, pessoal? Então a CIA falou que se a gente concluir, a gente vai ser o melhor de todos os tempos Vai ser o melhor agente que ele já teve na vida deles, né E eu acho que a gente consegue, porque, né, a gente é a gente, né, galera Aqui é a Família Craft e não tem como a gente perder Então vamos começar esse mapa, galera, vai ser top demais Lembrando, galera, que eu já vou pedir a vocês no começo do vídeo Já mete aquele tapão no gostinho Vamos fazer o seguinte Fiz, você tá com a bomba na mão Fiz, tá com a bomba na mão? Já pega a bomba, pra você tirar essa bomba na mão Já dá o like aí que ajuda Já dá o clicão no gostei que vai ajudar você a defusar essa bomba, tá bom? Então já mete o tapão no gostinho Vamos ver se a gente consegue mais de 8 mil likes, galera Mais de 8 mil, que a gente consegue, galera Então vamos lá Estavam aqui os criadores, né, bem legais A gente nunca olha o criador, né Na verdade, esses não são os criadores, não Ah, esses são os youtubers Ah, não É os youtubers favoritos do cara, velho E ele não botou a gente aqui, né Tudo bem que é só gringo Mas tudo bem, galera Vamos começar o mapa aqui Tem algumas regras que... Tá, beleza Vamos começar aqui Quarto 1 O que que é isso? O que é isso? With you... Eu apertei Ah, tem que tá usando o resource pack Sim Ok Eu acho que a gente tá usando o resource pack Se eu não me engano Bom, galera Eu acho que a gente tá usando mesmo Aqui eu nem vou baixar Porque, né A gente já tá com textura, ó Já tá com tudo texturinho Então vamos pro quarto 1 Vai Beleza, galera Quarto 1 Temos aqui... Tá, um negócio aqui Provavelmente Temos que fazer alguma coisa com isso, né Provavelmente Tá, aqui tem alguma coisa Start Opa Ah, tá Beleza, a gente pode quebrar o circuito Beleza, a gente pode ligar a bomba, né E aí Pronto Desarmamos a primeira bomba, galera Caraca O pessoal da CIA vai achar Que nós é bala Nós é bala Quarto 2 Vamos lá Hum... Tem uma key Um código Ok Start Tá O que eu faço? Tá É um... Ah Será que a gente tem que fazer algum código, galera Por exemplo, vai A gente bota aqui Botar qualquer cor Vai Por exemplo, assim Hum... Vamos lá Bota qualquer cor E aí a gente faz o que com isso? Tá Tá Tem botão? Não tem nada? Ok Ok Ai, caraca Caraca Eu não sabia que eu explodia a bomba sem querer Caraca, já teve uma morte, tá Ai, caraca Deixa eu apertar de novo aqui Tá Ganhei tudo de volta Tá Será que eu tenho Algum... Eu tenho que descobrir qual que é o código Tá Eu consigo quebrar Ok Tá Eu vou tentar botar todas as lãs no mesmo lugar Porque aí ele pode ser que... Ou se eu... Caraca Eu tenho um tempo Agora que eu vi Ai, caraca Por isso que eu perdi Calma Ah, agora que eu vi Não é explodir a bomba Ai, caraca Não é isso Tá, calma Tô tentando botar todas as cores É, não Provavelmente não é isso Caraca, velho Tá Já não foi verde aqui Lilás, não é? Caraca O que eu tenho que fazer aqui Ai, vai Caraca Cara, como é que eu vou saber isso, velho Ah, ok Eu acho que eu entendi Acho que eu entendi Eu tenho que botar... Ah, meu Deus Eu sou muito burro Tá Quarto Seria esse Quinto Seria esse Um, dois, três Quinto, sexto, sete Oitavo Tá Esse Ah, tá Entendi É da hotbar Ah, galera Agora entendi Eu tenho que pegar o da hotbar, velho Vamos lá Um Vamos lá Dois Três Quatro Tá aqui Quatro Cadê quatro? Quatro Quinto Sexto Sexto Cadê o sétimo? Não tem sétimo Ah, vai esse mesmo Oitavo Ok Não era isso? Velho Como é que faz isso, Jesus? Caraca Eu não sei, velho Não, mano É impossível, velho Caraca Eu fiz certo Ó, é primeiro Ó, mano Não sei como é que é Será que é o contrário? Deixa eu ver, galera Vamos tentar aqui, vai Ai, meu Deus do céu Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oitavo Caraca Não é isso, velho Eu não sei, velho Galera, eu vou tentar arrumar Eu vou tentar ver aqui Se tem algum manual, alguma coisa E eu já volto Vamos lá Bom, galera Voltamos aqui E, cara Eu demorei muito Mais muito Pra descobrir Eu tive que ir até lá Quase no mapa Ver se tinha alguma coisa escrita Pra ver se tinha Falando como passava desse modo E eu descobri Galera, é o seguinte Quando você pegar os itens Os itens Eles estão na ordem errada A gente vai descobrir a ordem Apertando F3 E H F Segurando Na verdade F3 e H E vocês vão ver aí, ó Por exemplo Ela vem agora, ó Não tá aparecendo, é só Vem aqui Apertar F3 e H Segurar Que já vai vir o ID Dos blocos, ó Por exemplo Aqui, ó Número 1, 2, 3 Provavelmente agora Eu não vou conseguir O número 1 é o laranja Então, cara Isso daí Eu me matei pra achar Porque, véi É meio É, né Não é coisa Não é muito legal Isso daqui, não Daqui, ó 4, 4 Ai, caraca Eu não vou conseguir agora De primeira, né 8 segundos Eu não vou conseguir Tá, isso aqui É o 5 5 Ai, caraca Vai explodir Vamos lá Vamos ter que fazer de novo É só pegar Deixa eu tirar o F3 Acho que se eu tirar o F6 Funciona Tá, funciona Ainda continua aqui Tá Esse aqui é o 5 Tá Esse aqui é o 9 Tá Esse aqui é o É o Ai, caraca É o 6 Ai, caraca Até isso Eu sou lento 3 É 1 Ai, vai rápido 1 Caraca 2 Ai, caraca Ah, não Não acredito Que eu não vou conseguir Eu sou muito lento Caraca Ai, é o 8 e 8 e 4 Falta o Rumpo Nossa, véi Essa passou quase Faltando um Pra explodir Pô, vamos lá Galera Vamos continuar aqui Que tá Mano, esse mapa Tá muito louco Tá, o que eu tenho que fazer Ok O que é isso O que seria isso Tá Tem que fazer algum código Será Tipo Sei lá Uma combinação Cara Não sei Não sei Caraca Mano Sério Caraca É muito complicado Velho Cara Deixa eu pensar Ó Ele falou que tem Branco XX Será que só Só os brancos De um lado Tipo Ó Só os brancos Na verdade não tem branco Tá Ok E O resto do outro Não Não é assim Cara Branco Caraca Velho Como a gente vai fazer isso Red Cara Que isso Galera Eu vou tentar descobrir aqui Velho Eu vou ver se tem alguma coisa lá Falando no mapa Vamos lá Galera Eu acho que eu entendi Eu tava lendo aqui E basicamente é o seguinte Olha Ele tá falando polidas Vermelhas E outra Plants Eu acho que Deve ser Grama Não sei Pode ser E ó Eu percebi que Onde é a bolinha É onde eu tenho que botar O que ele quer Por exemplo Aqui tá a bolinha No primeiro Então ele quer uma polida Aqui em cima Ok Só que ele não fala a cor Por exemplo Essa daqui Ele quer uma polida Não Aqui ele não fala Qual que ele quer Mas ele quer uma vermelha Aqui em cima Então Provavelmente aqui em cima Vai ser essa daqui A polida vermelha Então a gente tem que fazer Uma analogia disso Galera Caraca Então vamos tentar Vamos ver se eu tô Basicamente certo Tem que colocar uma polida Aqui em cima Embaixo Tem que ser alguma coisa Aqui não Ele fala Tem que ser outra polida Aqui Então tem que ser essa polida Porque não é vermelha Que ele quer E a outra polida É aonde Ele quer uma polida Aqui Certo E aí o resto Eu não lembro onde é Tá calma Ele quer uma vermelha aonde Uma vermelha Aqui no meio E depois Ai uma branca Tem que tá lá em cima Mas é uma branca Ai caraca Tá não Tá tá A gente quase Quase terminou Ó Porque a polida é aqui em cima É uma vermelha É Tá certo Outra polida aqui embaixo Que é Um plant Ou não Cara velho Isso vai ser Muito complicado Galera Eu vou tentar fazer aqui a analogia Vamos lá Bom galera Eu acho que eu consegui achar A ordem certa Vamos lá Bom Eu sei que como eu falei Aqui é essa polida Ai a de baixo É essa polida E o do lado É essa polida Certo É isso que Não Essa polida Tá 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 certo Eu acho que tá certo Se eu não me engano Essa é aqui E a vermelha A outra vermelha É aqui E aqui Ai consegui Obrigado Cara Mano esse Caraca galera É muito complicado Velho Mano é sério É uma coisa absurda Tá Instrução Faça um chest Com o nome E te save Faça um baú Escrito save Alguma coisa assim Eu acho que eu entendi Seria fazer um baú Escrito save Tá Vamos fazer Aqui Aqui Pega Aqui Ou Onde a gente bota Ou Caraca Não Pera aí Tá Vamos de novo Vamos ver se eu já Já peguei Pega aqui Beleza Faz Rapidamente Bota aqui E Beleza Pega Guarda Guarda Vai Vai Rápido Bota aqui Faz um baú E vem aqui Com o baú Escreve Safe No baú Eu acho Safe Ou Será que é isso Caraca Será que é isso Vamos de novo Agora tem que ser mais rápido Vai vai Caraca velho É complicado Ou Beleza Caraca Eu tenho que ser mais rápido Que eu fui Ai Beleza Ah Escreve Safe Tá É isso Boa Conseguimos Caraca Eu fui Nossa velho Tô indo muito bem Vai galera Último Último Ou tem mais um Ou tem mais Não sei Ok Start Vamos lá É O que eu tenho que fazer Ok E aí Será que tem alguma coisa de cor Tem Tem negócio de cor Um pink Red Ai meu Deus do céu O que seria isso Ok O que seria isso Velho Como Ai Ok 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 Acho que eu entendi Acho que eu entendi Eu tenho que botar Aqui né Durante a volta As que ele quer na luta Ok 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 Acho que eu entendi Ok Acho que eu entendi Tá Pink Red Ok Ok Eu vou botar as letras Depois eu vejo os números Que é mais fácil Que é pink Red Bombe Tá certo Light Qual que é a light Meu Deus do céu Eu não sei qual que é a light Tá 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 2 4 2 A 2 Ai caraca Eu sou muito ruim pra decorar Velho 4 É aqui Ai já era Perdi Cara Ai velho Eu sou muito ruim Mano Com esses negócios De decorar Vamos lá Deixa eu lembrar Rosa Vermelho Rosa Vamos lá Rosa Vermelho Rosa Ela aqui é o número 4 Número 4 É aqui Vamos lá Número 2 Número 5 1 É aqui Número 3 É aqui Que é número 3 E Número 3 Ai caraca Número Possa Eu sou muito ruim Nessas coisas Cara Número 3 É aqui E a 5 É do lado A 5 É aqui Então vamos decorar Galera Laranja Rosa Vermelho Laranja Cor de pele Vermelho Rosa Calma Calma Bom galera Vamos lá Ai caraca Já perdi muito tempo Eu tava tentando decorar A fórmula na minha cabeça E é Calma Laranja Aqui é cor Aqui é amarelo Aqui é aquela Light Sei lá o que Eu tô em duvidão Essas duas Eu acho que era vermelho Azul Ah Tá E agora Não é isso não Tá Não é isso Light Ok 3 2 Tá certo Só que tem É Ah galera Eu acho que eu já sei A gente tem que ficar aqui Mas qual que eu tenho que ficar será Qual das duas Na verdade Pera Ah tá Tá Eu acho que a gente tem que botar o negócio dela aqui Então vai Aqui a cor lá Vermelho aqui É Roxo Aqui Cor de pele Ai caraca Já perdi não Já era Caraca Eu esqueço Mano Eu sou muito esquecido com a cor Velho Tá Próximo eu prometo que eu consigo Já vai Já vai Já me destrói Vai Vai logo Me destrói Vamos lá Eu acho que eu tenho que jogar aqui galera E ir pro outro lado É Provavelmente deve ser isso Aí ó Feio Ok Vamos lá Agora vai Vamos lá Laranja Laranja Rosa Ou Ah não Velho Eu não acredito que eu botei rosa errado Velho Laranja Vermelho Rosa Verde Azul Tá Amarelo E taranã E aqui Taca aqui E beleza Ah eu acho que vai dar tempo Vai dar tempo Aê Conseguimos galera Ai caraca Boa pessoal Mas Vai ficar Pro próximo vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Se você quiser que essa série continue Não esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais E comenta O que você achou galera Muito obrigado pelo apoio Tamo junto É nós Tchau 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 Tchau